Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. Se você já nos acompanha há algum tempo, você sabe que nós começamos uma série sobre as virtudes na Bíblia. E a gente, no primeiro episódio da série, nós falamos sobre a fé. Embasamos no 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. E hoje nós vamos dar sequência a essa série. Estamos com o Edivaldo, evangelista lá do ADEC Santa Cruz. Pastor Gilberto, meu pastor aqui da ADEC Central. E nós vamos falar hoje sobre a segunda virtude que aparece lá, que é a esperança. Segundo 1 Coríntios 13, verso 13, está escrito que... Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, o maior desses é o amor. Nós já falamos sobre a fé. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa outra virtude, que está no meio aí, parece que para fazer uma ponte entre as outras duas ou algo do tipo. Será que é isso? O que seria a esperança? Do que o apóstolo está falando aí? Jorge, é muito bom isso aí, né? Saudações também aos amigos e irmãos que estão sempre com a gente aí. A esperança é algo assim extraordinário também. Falamos sobre a fé. A fé é a nossa crença, que nos leva a acreditar em alguma coisa. E a esperança é em que eu estou acreditando. Para mim, ter esperança, eu preciso esperar algo, ou alguma coisa, ou alguém. Então, o que o apóstolo vem falando é exatamente nessa linguagem de 1 Coríntios 13. É claro que ele exalta aí o amor, que é o maior de todos os bens. E ele vem falando exatamente dessa esperança, na bendita esperança em Jesus, em Deus, nas bem-aventuranças, enfim, em tudo que se diz espiritual. E nada implica também, né, presbítero de volta, aplicar isso aí no mundo normal, na vida normal. Afinal de contas, esperança engloba tudo isso aí, né? Com certeza. A gente se disse no primeiro programa que todo mundo tem a fé, a fé natural. Não é a fé teologal, que nós falamos no programa anterior. E a esperança também, todo mundo tem esperança. Mas que esperança nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da esperança teologal, esperança bíblica. E são três coisas que nós não podemos perder jamais. A fé, a esperança e o amor. A fé nos impulsiona, a esperança nos encoraja e o amor nos fortalece. Então a gente precisa entender que a gente depende disso para a nossa subsistência e para uma vida realmente efetiva e uma vida produtiva e uma vida com sentido. A esperança, ela nos remete a um sentido do viver, né? O termo que o apóstolo usou ali é interessante. Ele tem a ver com expectativa, mas ele tem a ver com confiança também. E ele usa o termo em outras cartas. Até o escritor aos hebreus, ele faz esse link entre as virtudes teologais. Quando ele vai definir o que é fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, há um link, há as duas virtudes que nós vemos falando desde o primeiro programa, são complementares, parece que interagem entre si. Há uma interação boa entre as duas, né? A expressão que você gosta de usar muito é uma sinergia, né? Pois é. Uma colabora com a outra. Deixa eu ler um texto aqui, posso? Claro. 1 Pedro 1,21. Aliás, 1 Pedro 3,15. Está escrito assim. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedi razão da esperança que há em vós. A razão também, ela precisa ser racional. Eu estou esperando o quê? Em quê? Quando? Então, ela vai norteando a nossa fé. Esse é um ponto bom de se pensar, né? Porque a esperança, a gente está falando da esperança que vem de Deus, né? Mas, assim, uma noção geral de esperança, ela pode... Você pode ter esperança bem fundamentada, né? E você pode ter esperança utópica. Há pessoas aguardando ansiosamente algo que nunca vai vir. É impossível de vir. Ariano Suassuna, ele vai dizer que o otimista, ele é um tolo. E que o pessimista é chato. O bom mesmo é ter uma esperança consciente. É isso que nós estamos falando, de uma esperança consciente. Não é uma experiência utópica, não é simplesmente abstrata. É em quem nós esperamos. O texto bíblico que eu quero usar, está em Romanos 15, versículo 13, vai dizer assim. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Nós estamos falando de uma esperança que ela é oriunda de algo. A nossa própria fé. Nós falamos da fé, que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A esperança também é produzida. Ela é produzida por uma experiência. É o que Tiago vai dizer, que uma coisa vai puxando a outra. E o que gera esperança é exatamente você ter uma intimidade com Deus. Você ter uma vivência com Deus. Você pode confiar e pode esperar nele, porque você está produzindo isso. Então, a esperança também é produzida. Ela é uma ação do Espírito Santo, mas ela é produzida a partir de uma experiência. Porque quando você tem experiência com Deus, você tem esperança. E a nossa maior esperança, e a gente já diz de antemão, que é o arrebatamento da igreja. É a promessa de Jesus. Eu vou, mas eu voltarei. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. É a fé teologal da esperança que nos gera. Toda a nossa caminhada, ela tem um propósito. E o propósito é o arrebatamento. É estar com Cristo para todo o sempre. Eu estou lendo uma série de livros agora, já falando disso aqui também algumas vezes. E de vez em quando, professor, a gente está ou no quadro teológico, ou na escola dominical. A gente sempre já jogou uns insights sobre alguns livros. É de conhecimento seu, do presbítero Edvaldo também. Paulo para todos. É uma, vamos falar assim, uma coletânea aí de sete livros extraordinários. Eu fico pensando na mente de Paulo. Uma pessoa que vivia uma época onde a filosofia estava bem aflorada, tinha grandes pensadores. E eu fico pensando na mente de Paulo, falando sobre Coríntios 1 e Coríntios 13. Que os três permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança, ela depende da fé. É a fé que causa em nós essa esperança. Porque está escrito na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então quando eu ouço essa palavra, é que me dá esperança. Assim como qualquer coisa na vida. Se eu prometer que vou fazer alguma coisa para uma criança, ela vai esperar aquilo ali baseado na minha palavra. A gente vê isso com os nossos filhos. Ah, o papai vai fazer isso. É baseado na palavra. Então ela vai esperar com confiança. E se o pai for verdadeiro, ela vai falar assim, meu pai, eu não sei quando vai ser não. Ele falou que vai me dar isso aqui. Mas vai chegar um tempo que ele vai me dar. Isso é esperança. Mas ela criou na palavra primeiro. É uma esperança, não é em algo que eu estou vendo, mas é em algo que eu sei que vai acontecer. É uma esperança que não é utópica. que ela tem um fundamento e o fundamento é a palavra de quem falou. Quem falou, quem prometeu, quem disse que faria, sua palavra é digna de toda aceitação. Sua palavra não tem nem sombra de variação, não tem nada de mentira no que ele fala. Então essa virtude teologal que vem do Deus de toda esperança, o Deus da esperança, ela é essa convicção, essa certeza de que vai acontecer o que ele falou que vai acontecer. Na mitologia grega tem a história contada da caixa de Pandora. Pandora tinha uma caixa e devido a sua curiosidade, é um presente que Zeus deu para aguçar a curiosidade da mulher, ela vai abrir essa caixa e ela vai disseminar todos os males para a humanidade. Aí vai vir a peste, as doenças, as guerras. De ruim, estava contido naquela caixa. E quando ela percebe o mal que ela faz para a humanidade, ela tenta fechar a caixa. E nela fechar a caixa, ela aprisiona a única coisa que poderia trazer a solução de todo aquele problema que foi gerado, que é a esperança. Então nós percebemos no dito popular, que a esperança é a última que morre. Mas na verdade, quando você serve ao Deus que produz esperança através da fé, através dessa convivência, dessa experiência que você tem com Deus, você vai perceber que a esperança é a primeira. Ela está na nossa vida. Ela nos impulsiona. Na verdade, nós sempre contamos com a esperança. A esperança futura, a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança da redenção, a esperança de que somos cuidados por um Deus. Então a gente percebe que Deus sempre quer, através da experiência, produzir em nós esperança. É interessante. A palavra que Paulo usou aí em 1 Coríntios 13, 13, ela traz essa ideia, porque ela vem de um substantivo que significa exatamente acolher, o que acolhe e o que antecipa. Um Deus que é fiel, que nunca mentiu. Sua palavra é verdadeira. Ele faz uma promessa. Se quem ouve a promessa tem fé, aí a fé e a esperança cooperam. Ele já antecipa aquela promessa, aquela vitória, já antecipa aquilo e já acolhe. Então, olha como que Paulo, Paulo para todos é uma leitura muito recomendada. Olha como que Paulo, inspirado pelo Espírito, escolhe até as palavras certas, Elpis ali para a esperança, tem todo esse sentido também. É incrível quando você fala de esperança. É impossível você não citar Paulo. Paulo cita Paulo, que ao mesmo tempo está citando o Antigo Testamento, cita Cristo, enfim, a base teológica de Paulo é Cristo. E claro que o Antigo Testamento todo. Quando Paulo fala da esperança de Abraão, da fé de Abraão e da esperança de Abraão, ali no capítulo 4 de Romanos, ele vem discorrendo nesse assunto, quem é filho de Abraão? Os que pertencem à circuncisão ou os que não pertencem à circuncisão? Os circuncisos ou incircuncisos? Abraão creu antes mesmo da lei. Então, na esperança, na expectativa dele, pai de todas as nações, independente de ser circunciso ou incircunciso, fazem parte dessa esperança que visa um bravo futuro. E Deus traz isso a todo em Cristo. É o que você acabou de falar. Olha como que é importante essa questão de esperar, né? De ter essa esperança, de confiar essa convicção daquilo que se ouve, daquilo que se guarda, e daquilo que se tem certeza. O escritor aos hebreus falando de Moisés, ele vai dizer assim, Hebreus 3, 5, 6. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho sobre toda a sua própria casa, cuja casa somos nós, e conservamos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. A Bíblia fala sempre de um gozo da esperança, de uma glória da esperança. Então, a gente percebe que todos que caminhavam, tiveram experiência com Deus, produziram nele esperança. Então, essa esperança que a gente está falando aqui, é uma esperança que sempre vai permear a palavra de Deus e a convivência com Deus. Quanto mais você convive com Deus, quanto mais você caminha com Deus, e nós falamos que Ele é fiel na sua palavra, a palavra dEle não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. Então, Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, o que a gente percebe é em quem se deposita a sua esperança, como bem disse o professor Joás. Quando eu deposito a minha esperança em Deus, na pessoa de Cristo, e na sua palavra, eu posso ter certeza, confiança de que vai acontecer que eu estou guardado através de uma esperança gloriosa, uma esperança transformadora na vida de todos aqueles que creem. Você lê o texto de Hebreus aí, se você lê uns versos à frente, no capítulo 10, verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha como que é uma expectativa que a gente acolhe. Olha como que é uma certeza de que quem falou vai fazer. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque o que prometeu é fiel. Então, a fé e a esperança andando juntas, essa certeza de que a palavra ela garante que vai acontecer. Então, não é uma esperança utópica. A gente sabe que todas as promessas que Deus fez, as que não aconteceram, vão acontecer. Então, a gente tem uma esperança muito viva. Uma esperança viva e essa esperança não vai nos decepcionar. Isso que é bacana de andar com Deus. você pode estar certo de que a esperança depositada nele não é utópica. Não vai trazer nenhum tipo de decepção nem de tristeza. Vai acontecer do jeito que ele falou que vai acontecer. Que legal. Nosso tempo já está encerrando para o primeiro bloco. Não sei como é que passa tão rápido assim, 15 minutos. A gente vai fazer uma pausa e a gente volta já já. Não sai daí, porque o assunto está bacana. Você está vendo aí. Esses homens ainda têm muita coisa para compartilhar com a gente. Eu quero aprender também. Não sai daí, não. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com Conexão Teológica. Hoje nós estamos falando sobre a segunda virtude teologal da nossa lista aí de virtudes lá de 1 Coríntios 13 no verso 13. Nós já falamos da fé. Hoje nós estamos debatendo sobre a esperança das muitas coisas que a gente já falou até agora. A gente percebeu que não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança qualquer porque ela não está afirmada em um fundamento qualquer. Não é isso, pastor? Ó, eu vou voltar a falar de Pedro. Parece que quando a gente fala de esperança, Paulo e Pedro estão bem juntinhos ali, né? E o apóstolo Pedro ele conviveu diretamente com Jesus e ele sabia muito bem essa questão assim onde está apoiada, onde está enraizado, onde está ancorada a minha esperança. E Pedro escreveu na sua primeira epístola Pedro 1, 3 1 Pedro 1, 3 ele escreveu assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. A nossa esperança é viva porque o que prometeu a esperança está viva e nos gerou de novo. Isso é fantástico. A gente porque não tem tempo mas foi esmiuçar esses textos que nós já citamos aqui nós vamos dar isso tudo o mês inteiro vamos falar o mês inteiro não vamos esgotar o assunto. E o salmista ele vai dizer no Salmo 39, verso 7 Mas agora, Senhor que hei de esperar minha esperança está em ti é tão interessante quando você deposita a sua confiança nós vivemos num mundo onde o capitalismo ele nos cerca e nos faz esperar em tantas coisas talvez você que está nos ouvindo está com a sua esperança colocada quem sabe num político ou quem sabe na política quem sabe numa conta no banco quem sabe no check-up que você fez e está tudo bem com a sua saúde quem sabe a sua esperança está firmada em coisas que são transitórias que podem mudar mas a esperança que o salmista ele diz aqui é o Senhor é Adonai é o Senhor dos senhores é aquele que independente da situação ele permanece produzindo em nós esperança pela experiência que nós temos com ele então nós precisamos perceber isso de que a nossa esperança assim como o amor o amor é uma pessoa a esperança também é uma pessoa a esperança é Cristo ele produziu em nós esperança a Bíblia diz que todos estavam afastados todos estavam desgarrados e ele nos ligou de novo ele nos gerou de novo com a viva esperança essa esperança da salvação ele nos reconciliou com o próprio doador da esperança que é Deus como já falamos isso é maravilhoso eu gosto disso aqui professor e presidente Edvaldo esses ingredientes não pode faltar na nossa vida a fé não pode faltar a esperança muito menos o amor o amor é o carro-chefe mas a fé é o combustível que faz a gente caminhar e a esperança ela está junta ali com a fé assim vamos falar enquanto um é combustível o outro é o óleo para o motor um depende para o carro funcionar depende dos dois a esperança eu penso dela como aquele botão que tem nos carros de corrida na Fórmula 1 aquele botão que o piloto gosta de acionar ele que é o power que ele aperta tem um turbo então a esperança eu tenho fé a esperança eu clico nela eu tenho turbo a esperança me faz caminhar talvez eu tenho a fé eu conheço a palavra de Deus eu estou caminhando aí de repente eu me prosto aí de repente eu olho para a esperança e vejo o botãozinho aperto e tenho aquela injeção de ânimo para me continuar caminhando porque eu sei em quem eu estou esperando muito legal o escritor os hebreus usa algo bem parecido para fazer uma analogia ele chama a esperança de âncora firmeza eu vou ler do 18 ao 20 que está no gatilho aqui para que nós que nos refugiamos no acesso a esperança proposta sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis nas quais é impossível que Deus minta essa esperança é para nós como âncora da alma firme e segura a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu onde Jesus adentrou por nós como precursor tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque âncora da alma os pais da igreja vão comentar esse verso vão falar que é como se quando nós manifestamos a fé em Cristo quando a gente ouve a palavra e a palavra produz fé em nós imediatamente a esperança entra em ação também essa âncora ela é ancorada a nossa vontade nossa alma a alma é a sede da vontade a esperança é ancorada na nossa vontade e ela torna a nossa vontade sujeita obediente as ordens de Deus a onipotência de Deus e isso é exatamente o que o escritor aos hebreus está dizendo aqui a âncora da alma é uma figura muito bacana é importantíssimo que uma está bem cravada na outra é um peso uma puxa a outra vamos falar assim e por falar de uma puxar a outra volta nesse raciocínio que é importante para nós essa questão de esperança assim como a fé olha o que Paulo falou em Romano 5 2 a seguir pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça ele está falando a base da nossa esperança no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus aí o versículo 3 e 4 ele fala e não somente isso mas também nos gloriamos na tribulação sabendo que a tribulação produz a paciência a paciência a experiência e a experiência a esperança é o que o presbítero de volta falou agora a pouco é uma caminhada com Deus e essa caminhada é tão clara que o versículo 5 ele conclui e a esperança não traz confusão ou seja eu gosto dessa expressão um dia eu ouvi o pastor Zé Deque falar isso eu gravei gravei de duas formas gravei escrevi isso no papel e gravei também na memória ele falando dessa clareza que é a palavra de Deus essa clareza que são as nossas convicções salmo 119 versículo 105 lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho aí está falando aqui lâmpada para os meus pés farol baixo luz para o meu caminho farol alto eu achei esse negócio fera de máfia gente é bom a gente está sempre aprendendo porque a esperança era exatamente isso a esperança é um farol alto você liga o tubo liga um farol alto você está rindo lá na frente e você sabe que vai chegar glória a Deus é Tito diz assim a carta do apóstolo Paulo a Tito 3.7 ele o fez o fim de que justificados por sua graça nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna eu acho que essa experiência teologal a salvação ela nos promove muitas coisas a partir do momento em que eu conheço Jesus que eu aceito Jesus que eu abraço a fé a esperança ela me dá muitos nortes ela me ajuda em todas as áreas da minha vida eu olho para o meu filho e não vejo ele como meu filho eu vejo meu filho como herança do Senhor então toda a minha esperança que eu coloco no meu filho eu coloco no Senhor porque ele é do Senhor eu olho para as coisas que eu tenho ou que eu possuo ou que o Senhor me deu na mordomia cristã para administrar eu percebo que tudo aquilo é uma promoção do Senhor para a esperança de tudo aquilo que eu estou fazendo então eu tenho um norte eu tenho uma convicção mas a maior esperança que nós podemos ter é da vida eterna o apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa confiança no Senhor se a nossa esperança no Senhor for só para as coisas aqui da terra nós somos o pior do ser humano os mais infelizes do ser humano por quê? porque a nossa esperança ela vai muito além de uma vida terrena ela contempla os céus essa esperança que o Senhor produz em nós ela nos eleva para o alto olhar para a glória eterna que está nos proposta e isso nos motiva de todas as formas a viver uma vida segundo a palavra de Deus deixa eu pegar um gancho que o presidente acabou de falar aqui eu gosto dessa conversa assim esse nível assim porque a gente vai a memória vai funcionando o neurônio vai trabalhando e é bom quando o presidente de volta falou desse farol alto que joga lá na frente nós estamos falando de uma esperança eterna nada impede também a gente ter esperança em coisas boas aqui nessa terra por exemplo eu tenho esperança que a pandemia quando começou a pandemia que a gente pensava assim vai ser coisa rápida e tal ninguém imaginava que iria completar mais de um ano um ano e meio quase né e caminhando para dois anos mas agora com tanto advento com vacina com a descoberta de tantas outras coisas a nossa esperança é que isso termine logo só que a nossa esperança é o que o presidente acabou de falar ela não está limitada aqui nessa terra eu tinha esperança de entrar na faculdade entrei na faculdade concluí depois uma outra oportunidade de fazer estudar um pouco mais e assim vai são esperanças mas a minha esperança a nossa esperança ela é superior a essas coisas aqui da terra ela está num vamos falar assim num patamar diferente nós olhamos aqui para a terra e conseguimos fazer isso aqui olhar para o céu e a gente sabe que a nossa esperança não está só aqui na horizontal ela está na vertical também e é muito legal isso alguém que espera em coisas só daqui está depositando a esperança em coisas que vão passar Paulo fala isso a esperança as coisas que se veem são passageiras as eternas são as que a gente nem está vendo então a nossa esperança essa que vem de Deus essa que é teologal que cresce na medida que a gente caminha com Deus essa ela o foco dela não está nas coisas daqui não está na esperança da glória está na glória Cristo em vós esperança da glória então o foco dela está lá no que está por vir no que a gente nem está vendo ainda então isso é muito interessante muito legal essa firmeza que o pastor fala me lembra da esperança lá no antigo testamento nós só usamos textos paulinos aqui Pedro e tudo mais né Jeremias 29 né no verso 11 deixa bem claro que Deus esse Deus da esperança que a gente está falando aqui desde o começo ele deseja que nós tenhamos todos tenhamos esperança ele é desejo do coração dele que a gente espere nele que a gente tenha essa esperança bendita está escrito assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar danos planos de dar a vocês uma esperança e um futuro dar uma esperança e um futuro né ou para vos dar o fim que esperais o fim que desejais né depende da tradução aí né mas isso mostra o desejo de Deus de que nós tenhamos esperança né e o o termo que ele usa aqui tem a está intimamente ligado a uma palavra que os os judeus usam para a própria vida para o próprio viver né não é para a própria vida para o próprio viver né está ligado a hatíkva né vê vê tíkva o substantivo que ele usa lá é um cordão né tíkva é um cordão como aquele que Josué mandou pendurar aquele cordão escarlate né ele trouxe vida né ele trouxe esperança de vida né então tíkva é esperança nesse sentido e é o termo que Jeremias usa ali né barul né o escriba de Jeremias o próprio Jeremias ele vai dizer nas suas lamentações quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança né então a esperança ela tem que estar na sua memória e como que eu vou estar na minha memória se eu não tenho vivido se eu não tive participação se não foi produzido em mim aí ele vai dizer coloque o rosto no pó talvez assim haja esperança então se nós estamos falando para alguém que está desmotivado né como diz Ariane Soassuna né você só está sendo um otimista né e o otimista segundo ele ele diz que é um tolo e o pessimista é um chato mas nós queremos que você seja é um esperançoso consciente consciente na palavra de Deus que essa palavra gere em você é essa esperança que ela te motive que ela realmente faça você é entender o propósito de Deus para nós seres humanos aqui na terra que ela ela produza um bem-estar né a xalom né que é muito mais do que paz mas é um bem-estar na sua vida então que é essa esperança que nós estamos falando aqui que você se curve diante do senhor quem sabe você foi frustrado em esperança em tantas coisas mas você nos ouvindo o nosso intento aqui é fazer com que você recorra para a palavra de Deus recorra para o Deus da palavra para o senhor Jesus que é a palavra viva e possa produzir esperança no seu coração é muito interessante essa passagem de Jeremias lamentações ele fala em versos anteriores aí das tribulações dele ele está lamentando são lamentos e chega nesse ponto ele fala não vou mais pensar nisso agora eu só vou trazer a memória o que pode me trazer esperança né isso é uma dica para nós a gente faz muito registro das catástrofes das coisas ruins a gente faz muitas lamúrias lamentação essa postura de não vou mais pensar nisso agora só vou registrar as bênçãos as coisas boas que acontecem isso é uma postura de esperança eu vou falar uma coisa que você gosta demais é uma linguagem coach mas brincadeira é só para quebrar o gelo um pouquinho mas se a gente for olhar o conceito de esperança no antigo testamento no novo testamento conhecendo o antigo testamento eles tinham um conceito muito mais enraizado de esperança do que nós nesse cenário atual muito mais enraizado porque a esperança deles é uma esperança viva e hoje com esse excesso de conhecimento com esse equilíbrio com essa equidade que as pessoas tentam equiparar isso aí está perdendo o conceito da verdadeira esperança por isso que o mundo hoje vive numa confusão por isso que as pessoas não sabem mais em que esperar em quem esperar então quando a gente fala desse antigo testamento desse conceito esperança enraizado nele Paulo traz essa memória exatamente para reforçar um conceito que já existia e que as pessoas todos no antigo testamento que esperavam em Cristo morreram na esperança já esperavam isso precisa ser falado mais por isso a necessidade da gente tocar nesse assunto tem uma palavra muito usada lá, batar esse tipo de esperança que é firme que tem peso muito bom então infelizmente a gente não tem mais tempo para debater o assunto mas a gente com certeza vai voltar a falar disso em outros momentos continue nos prestigiando com a sua audiência obrigado por ter nos acompanhado até aqui não perca a nossa programação nós vamos falar sobre outras virtudes continue nos acompanhando e prestigiando a ADEC TV Olá, a paz do Senhor eu quero ler com você que está escrito na palavra de Deus na carta de Filipenses capítulo de número 4 o verso de número 4 olha o que diz a Bíblia Sagrada regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos é interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria é felicidade é gozo só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam essa alegria passageira né alegria da carne da curtição muitas vezes da bebida dos vícios né não essa alegria que o Espírito Santo através de Paulo deixou registrado para nós é uma alegria profunda de gozo do íntimo interessante que quando Paulo escreveu essas palavras os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso ou seja Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade você sabe que adversidade é problema né é obstáculo é dificuldades é aqueles períodos né de sofrimento de dor e Paulo exatamente nesse período ele está falando de regozijo de gozo de felicidade talvez alguém poderia perguntar como que Paulo ou como que ele está expressando falando de alegria de gozo de felicidade sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento é porque Paulo tinha algo na vida aleluia que nós precisamos preocupar em ter em um tempo como nós estamos vivendo em momentos de adversidades que nós passamos nós precisamos lembrar do que Paulo tinha e talvez você me pergunta pastor o que que Paulo tinha que mesmo preso mesmo sofrendo ele estava falando de gozo de felicidade de regozijo Paulo tinha a certeza de quem era o senhor da sua vida e o senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus Jesus era o senhor da vida de Paulo e por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer em um momento de dor de sofrimento repito ele falar de alegria e eu quero perguntar a você quem é o senhor da sua vida talvez você está vivendo tempos de dificuldades tempos de sofrimento talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver não vê uma saída para essa situação eu quero te dizer que existe uma saída e a saída e quem pode trazer alegria a verdadeira felicidade o verdadeiro gozo para a sua vida chama-se Cristo Jesus Jó entendeu isso talvez você diz mas Jó era antigo testamento passou sim mas a alegria que havia em Jó é a alegria proveniente do céu a mesma que Paulo sentia e viveu e no momento de maior dificuldade da vida de Jó a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor Jó disse Deus me deu e Deus tomou louvado seja o nome do Senhor então eu faço uma pergunta para você quem tem sido o Senhor da sua vida quem tem sido o condutor da sua vida se você ainda não tem essa resposta eu te aconselho receba Jesus como Senhor receba Jesus como dono porque a palavra Senhor no original é dono que Jesus seja o dono da sua vida e você vai viver esse regozijo esse gozo essa felicidade independente das circunstâncias independente da forma que você ou perdão do momento que você está vivendo independente dos problemas que você está enfrentando haverá um gozo na sua alma e o responsável por esse gozo por essa felicidade só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem que Deus te abençoe e receba Jesus convide Jesus para ser o Senhor da sua vida e você vai se regozijar nele e na presença dele Deus te abençoe Deus te abençoe Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduziram meu Jesus Mas o povo se ajudava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado e matou A coroa de espinhos viu então A chovia a cada passo escárnios a ferir o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali por ti, por mim Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim Com seu corpo já ferido e marcado e matou A coroa de espinhos viu então Mas o via a cada passo escárnios a ferir o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Mas quanto amor Jesus sofreu Morrendo ali por ti, por mim Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim Seu sangue porém Seu sangue porém A muitos também A muitos também Iria revir A Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus sofreu Morrendo ali por ti, por mim Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim Música 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 Música